E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal e bora empreender, que quem fala é o Marcos, beleza? Vamos aí pra mais um vídeo aí, beleza galera? Aqui no canal tá saindo vídeo todos os dias aí, tô subindo dois vídeos por dia aí Sempre subo um depois do almoço e depois das 7 horas da noite Eu tô postando outro vídeo aí, beleza galera? Tamo aí rumo aos mil inscritos aí, tamo junto Por isso é importante vocês se inscreverem aí, ativar o sininho Já deixa um like aí no canal pra nós aí, beleza? Vamos postar bastante conteúdo aí que eu espero que agregue pra vocês aí Durante essa caminhada aí, beleza? Hoje vamos falar aí sobre pedidos aqui, ó Já tô com o caderno aqui, como é que eu faço pra mandar pedido pras fábricas Eu tô anotado o caderno aqui, já anotei algumas coisas aqui, beleza? Já tô com as notas fiscais aqui, ó Essas notas fiscais do mês passado Pedido anterior Da fábrica Então eu uso elas pra fazer um pedido novo Já faço um levantamento aqui de tudo que Que eu tenho na loja Pra ver, pra mim não pedir o mesmo produto Que não foi vendido No caso que tá na prateleira aqui ainda Beleza? Então hoje nós vamos fazer um levantamento aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Pra... Como é que eu faço pra enviar pedido pra fábrica Pra não fazer um pedido muito alto E fazer um pedido controlado Beleza? Então já dá aquele like aí Vamos chegar a uns 10 comentários nesse vídeo aí, galera Tamo junto Bom, galera Lembrando que eu compro na tacada Então eu compro numa quantidade grande Uma quantidade bem grande da fábrica Aí eu pedi do mínimo Que fábrica é sempre pedido mínimo, né? Pra mim poder revender pro pessoal aqui do bairro Já pra passar pra eles num preço Num preço que eles consigam revender e ganhar em cima, tá? Então eu tô mandando dois pedidos hoje aqui à tarde Só tô separando aqui, terminando Que é a parte de salgadinho Que eu vou pedir da Mendopan direto da fábrica Lembrando que logo, logo nós vamos ter um site da loja Já com todos os produtos cadastrados Porque a minha meta é distribuir pro Brasil inteiro, né? As pessoas que são empreendedores Que ganham dinheiro com isso Que tem o seu pequeno comércio Não precisar ter que comprar da fábrica Como o pedido mínimo da fábrica Ela é muito alto De repente a pessoa que tá começando agora Não compensa investir um valor tão alto Nenhum produto só Entendeu? Ele consegue fazer um mix maior Comprando no atacado, assim Então eu quero montar um site futuramente aí, né? Se Deus permitir pra mim fazer isso Então a gente vai mandar um pedido aqui da Da Mendopan Que já tá separado Aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze São doze itens diferentes Esse é o da Mendopan E a gente vai mandar também um da Pecim A Mendopan, resumindo pra vocês aqui É mais salgadinho Aqueles snakes pequenininhos Aquelas gominhas, as jujubinhas Que fala Os amendoim coloridos Amendoim de chocolate Amendoim branco Os Delimax também Que vende bem Que é um produto que sai bem Produto preço bom É preço barato Dá pra pessoa levar Revender Ganhar um troco em cima Tá, galera? Então, galera Então já fica anotado ali É um preço bacana, né? Que a galera já leva Eu tô com a máscara Porque sempre tá chegando O cliente aqui Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Pela claridade Olha lá, ó Aqui, ó Eu deixo anotado ali, ó Vou puxar mais pra cá Tá vendo? Esses aqui são São as anotações Do que eu tenho que fazer Pedido das fábricas O que eu já fiz pedido aqui Eu já dei um ok Então assim eu faço o controle O controle de compra e venda Eu já, tipo, mais ou menos Eu vejo o que eu vendi No mês passado Já pra mim não alterar Muitas compras desse mês Já calculo se vai ter feriado Alguma coisa Aliás, que o feriado Eu tô trabalhando também, tá? Então é isso aí, galera É mais ou menos assim Que eu faço o meu controle Eu ainda não tenho o computador Já comprei aqui Mas não foi instalado Tá faltando uns cabos de vídeo Pra instalar a câmera E o rapaz que vai instalar pra mim Ainda não instalou Então tem um sistema Que vai vir Que com o sistema Vai ficar mais fácil Mas é isso aí, galera A gente tá no começo aí Não tem como Tem que lutar com as armas que tem Olha aí, ó Então essa é a minha loja Aqui é a parte mais A parte dos doces, né? Lá no corredor de lá Corredor de lá É a parte de embalagem lá Naquela parte lá Lá onde tá as embalagens Então hoje eu já tô mandando pedido Pra duas fábricas aí Já tô terminando de separar Os pedidos aqui Né? E empreendendo no YouTube também Fazendo o vídeo Olha os papelzinhos Que eu falei pra vocês lá Tá vendo os papel lá? Aqueles lá os papel Da... O que eu faço pedido Que eu vou fazer controle Dos próximos pedidos Já pra mim não esquecer E eu tenho as minhas metas Aqui também, ó Na parede ali, ó Aquela ali Aquela ali é minhas metas, ó Bem aqui, ó Vou ler pra vocês aqui Qual que é as minhas metas Pro mês de outubro agora Que eu quero colocar O leitor do código de barras Uma impressora térmica Que é aí que emite O cupom fiscal, né? A máquina que eu já comprei E uma gôndola de centro Que eu tenho que colocar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, galera, ó Na loja aqui, ó Tá vendo? Tem um espaço aqui, ó Entre esse produto ali, ó E é onde fica o geladinho lá, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó Bem aqui, ó Esse espaço aqui, ó Eu vou fazer uma gôndola aqui Eu vou mandar fazer um armário Mais pra frente Mas tem que ser tudo aos poucos, né? Porque é conforme o dinheiro vai entrando Então a gente vai fazendo Conforme o dinheiro vai entrando Tem que ser controlado Não adianta você Querer fazer tudo de uma vez Tem que dar prioridade ao produto Não pode faltar produto na sua loja Prateleira você vai fazendo aos poucos Que nem essa prateleira de cima aqui Eu fiz há pouco tempo Não tinha ela Entendeu? Aí eu guardo o estoque lá em cima, ó Vocês estão conseguindo ver o estoque lá, ó Então ali é o que fica o estoque Que daí quando vai saindo Salgadinho eu vou baixando E assim que zera lá em cima Eu já sei que eu tenho que comprar Então é isso aí, galera Obrigado aí O vídeo de hoje foi rapidinho Sobre compras aí Como é que eu Mais ou menos eu faço Sobre as compras Aqui na loja Aqui na distribuidora Então se você gostou desse vídeo aí, galera Já dá um ó Dá aquele like pra nós E ajuda a nós E gostou do vídeo Já deixa um like aí Beleza? Até o próximo vídeo aí Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau